Música Olá, de acordo com o último mapa da violência de 1980 a 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no país. 73% dos crimes ocorreram na casa da vítima e 92% foram cometidos pelos próprios companheiros. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Ana Tereza e a Marino, diretora de enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom, esses números assustam o governo, né? Como é que está a situação do Brasil em relação a outros países? Bom, existe um estudo específico sobre a questão da violência contra as mulheres, o mapa da violência do Instituto Sangari, que foi até feito referência aqui no início, que ele traz um ranking mundial e segundo esses dados, que são os dados de homicídios de mulheres, de óbitos de mulheres, o Brasil está em sétimo lugar. Então, é um dado bastante significativo, que a gente vê com bastante cuidado, mas para a gente também é importante registrar que esses dados, eles sempre se referem a uma situação que está sendo olhada pelo Estado, está sendo registrada. A gente sabe da realidade de muitos outros países que tem um subregistro muito maior que o nosso. Então, enfim, toda vez que se faz esse comparativo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem uma noção exata da situação e estamos fazendo de tudo para combatê-la. Bem, o governo lançou recentemente o programa Mulher Viver Sem Violência. Como é que ele funciona? O programa, ele tem como foco a integração dos serviços existentes na rede especializada de atendimento às mulheres e vítimas de violência. Então, a gente percebeu que muitos avanços foram conquistados nessa política de criação dessa rede, então muitos serviços foram criados. A gente teve o advento da Lei Maria da Penha, que trouxe uma previsão legal de criação desses serviços, que também nos auxiliou muito, mas a gente também teve, a partir do crescimento do número de serviços, a constatação de que há uma dificuldade ainda grande para as mulheres se manterem dentro dessa rede para ser atendida em sua integralidade. O que faz parte da rede? Vamos citar como exemplo. Faz parte da rede as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, na qual elas podem buscar todo o apoio em relação ao registro de ocorrência, investigação para fins de questões processuais. Os juizados especializados de violência doméstica e junto com eles as promotorias e defensorias públicas especializadas. Então, toda a parte de segurança e justiça sendo tratada por essas instituições, mas além disso também temos os serviços de saúde especializados em alguns hospitais de referência, os centros de atendimento às mulheres, que prestam todo o acolhimento e acompanhamento da situação psicossocial dessas mulheres, e as casas-abrigos, que são locais para onde as mulheres são levadas quando estão em risco iminente de morte. Então, isso é o que a gente costuma chamar de kit do atendimento às mulheres em situação de violência, por entender que a violência é um fenômeno multifacetado e que ela traz impactos nos vários setores da vida dessas mulheres. E o ideal é que ela receba todos esses acompanhamentos, porque um serviço sozinho, ou se ela for buscar apenas a delegacia, mas que ela não dê prosseguimento a esse processo, ou se ela não tiver esse acompanhamento psicossocial, é muito difícil dela romper com essa violência. Então, o programa, ele... E aí ele tenta enfrentar os obstáculos do porquê que essa mulher não permanece na rede. Um deles é por dificuldade financeira mesmo para deslocamento, Então, o programa, ele traz a Casa da Mulher Brasileira, que é trazer para um único espaço físico todas essas estruturas, que então agrupa o sistema de justiça, segurança, atendimento multiprofissional, que também vai dar toda uma assistência para essas mulheres buscarem saídas, né? Inclusive com geração de emprego, renda. Para ter uma oportunidade de poder caminhar com as próprias pernas, né? Porque muitas vezes a gente sabe que não são só as mulheres que dependem financeiramente que se mantêm em situação de violência. Existem muitas mulheres com condições financeiras, com trabalho, muito bem estruturadas em suas vidas, mas que por questões emocionais se mantêm em violência. Mas a situação daquelas que estão em independência financeira é muito agravada. Então, essa oportunidade e essa porta de saída, né, que a gente tem chamado para a questão da violência é muito importante. Então, na Casa da Mulher Brasileira também será dado suporte e orientação nesse sentido. Essa rede está presente em todo o país? Sim, hoje a gente tem uma rede que conta com cerca de 275 cento de referência, 470 também, um pouco menos de 500 delegacias, mais de 50 juizados. Então, a gente tem uma rede bastante estruturada, mas a intenção é conseguir, pelo menos nas capitais, ter a garantia de integralidade, integração dessa rede através das casas das mulheres ou então através de um transporte, que também é uma outra ação do programa, que é a integração dos serviços existentes, quando não unificados no mesmo espaço físico, através de uma coordenação de logística de transporte que irá encaminhar as mulheres pelos diversos serviços da rede. Até porque também na Casa da Mulher a gente não tem concentrado serviços de saúde, por ser de alta complexidade, exigir uma ou outra estrutura. Então, aquelas que estiverem necessitando desse tipo de atendimento serão encaminhadas também pela Casa da Mulher ou qualquer outro serviço existente para os serviços de saúde através desses transportes. Em relação à Casa Abrigo, há número suficiente para atender as mulheres? É, a gente tem hoje uma previsão, assim, de que a Casa Abrigo, ela deve ser a última opção. E é temporário também, né? Ela tem um atendimento temporário e o sigilo dela é muito importante por questões de segurança, né? Então, a gente tem incentivado que as casas sejam regionais, através de consórcios municipais, até não é uma intenção aumentar significativamente o número de casas-abrigos, muito pelo contrário, a gente quer concentrar esses espaços em locais de maior concentração de população e que eles possam dar uma resposta não só para aquele município, mas para toda uma região. E a ideia é que, por que esse deve ser o último recurso? Porque hoje, a partir da lei, a gente tem toda essa estrutura sendo montada para que a mulher tenha segurança através das medidas protetivas, né? Para que ela não precise chegar na situação de ser encaminhada para uma Casa Abrigo. Não tenha que se esconder, né? É, esse seria o caso em que ela está em risco eminente de morte. Então, claro que em situações em que a vida está em risco, se justifica. Mas o que a gente procura é enfrentar essa questão de forma que ela não chegue nesse nível de risco e que as outras medidas todas sejam suficientes para garantir a integridade dessa mulher. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da Lei Maria da Penha, né? O que mudou desde que essa lei foi criada? A lei, ela é um marco muito significativo, assim, né? É um antes e depois mesmo da lei. Primeiro porque ela normatiza e traz como uma lei um direito e uma luta histórica do movimento de mulheres, porque ela disciplina toda a atuação do Estado em relação a uma violência doméstica sofrida. E a violência contra a mulher não é apenas a doméstica, mas a doméstica, ela sempre foi muito invisibilizada, muito naturalizada, que é aquela história de que no ambiente doméstico o Estado não teria atribuições, em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Então, aí a lei vem com uma resposta para dizer que não, a sociedade não tolera esse tipo de agressão e o Estado tem um dever de agir caso ele ocorra. Então, traz toda uma estrutura normativa de repressão a esse tipo de crime, mas não só, é de proteção também a essas mulheres. Então, ela prevê a criação desse serviço que eu estava mencionando, ela prevê toda uma articulação necessária entre os entes da federação para dar conta dessa política que foi criada a partir dessa lei. Então, ela é uma lei bastante completa, com mecanismos de proteção, atendimento, repressão e até prevenção para a violência doméstica. Bom, ainda falando em âmbito de legislação, hoje o processo contra o agressor, ele não pode, ele continua na justiça mesmo que a mulher retire a queixa. Isso é importante para evitar a impunidade? Com certeza, e é um reforço da missão dessa lei, né? Porque como eu estava mencionando, se a gente não tolera esse tipo de crime, a gente também não pode atribuir apenas as mulheres que já estão fragilizadas pelo fato de estar sofrendo essa violência e também muitas vezes elas estão sendo ameaçadas. Então, a dificuldade para essa mulher dar cabo de uma denúncia para fins de acompanhamento da justiça e do sistema de segurança, o custo é muito alto. Então, já que essa sociedade é uma sociedade que não tolera esse tipo de violência, então a sociedade toda tem o dever de anunciar quando presencia algum ato de violência e o Estado, tomando conhecimento desse ato de violência, ele tem o dever de investigar e de processar os seus culpados. Então, essa é a lógica da lei, né? O que gerou muita discussão foi em relação aos crimes de lesão corporal, então violência física, né? Que muitas vezes, no caso de lesão corporal leve, o código de forma ampla, ele trata desse crime como sendo de menor potencial ofensivo, mas não num ambiente doméstico. E daí a lei Maria da Penha vem dizer que se um tapa entre, numa briga de bar, não é significativo, dentro de casa, qualquer violência física sofrida é muito importante e deve ser vista com muito cuidado, né? Então, para os casos de violência contra a mulher, não cabe nenhum instituto despenalizador, né? Que a gente chama, que a lei 9.099 previa para esses tipos de crime, e um deles era essa possibilidade de retirar a queixa, que agora já foi esclarecido de que não é possível e que o Estado tem que manter e tem que prosseguir esse processo. E até o fim, né? Bom, a mulher que sofre agressão, ela tem um perfil específico? Infelizmente, não, né? Porque isso demonstra que, na verdade, a violência contra a mulher, ela é um fenômeno, resultado de uma estrutura machista da sociedade, então é de um padrão cultural que atinge a todas as mulheres. Então, as mulheres que sofrem violência, elas são de todas as idades, elas são de todas as raças, etnias, classes sociais, isso é importante dizer. A gente tem muitas políticas que são voltadas para as classes menos favorecidas, porque a gente sabe também que o impacto sofrido por essa violência para essas classes são muito maiores, né? E o Estado tem um dever, então, de dar uma resposta mais qualificada, mas a violência atinge toda e qualquer classe social. E as mulheres estão denunciando mais? A gente acredita que sim, né? O que a gente percebe em relação aos dados é que a gente tinha um ambiente não muito qualificado da produção de dados antes da Lei Maria da Penha, a partir da Lei Maria da Penha a gente consegue ter um comparativo mais qualificado e que os registros, tanto de ocorrências nas delegacias, nos juizados e assim por diante, eles se mantiveram, né? Então, a gente tem a tendência a achar que, na verdade, a violência, ela permaneceu, só que muitas vezes as mulheres cada vez mais estão tendo mais a iniciativa de buscar ajuda. E o termômetro é o Ligue 180, né? Sim, o Ligue 180 é a nossa principal fonte de dados porque ele presta o atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana e em todo o território nacional, inclusive agora já não só, né? A gente expandiu para Portugal, Espanha e Itália, mas ele é um termômetro porque a gente consegue ter um panorama da realidade nacional a partir dessas ligações. Bom, vocês então estão expandindo o serviço, além desses três países que você citou, vocês querem chegar, querem que o Ligue 180 chegue a outros dez países, né? Por que a necessidade de se fazer essa expansão do serviço? É, o que a gente percebeu? Que, na verdade, as mulheres brasileiras que estavam residindo fora do país, elas sofrem mais, né? Ela tem uma dupla vulnerabilidade por estar em condição de imigrante no país de destino. Então, às vezes, ela tem dificuldade com a fala, tem dificuldade em buscar os seus direitos. E aí a gente percebeu que havia uma demanda latente, muito grande, em algumas missões que fizemos em parceria com o Itamaraty, através dos consulados, embaixados. A gente foi a alguns países, ouvimos as comunidades brasileiras que lá residem e todas elas clamaram muito por um canal de acesso ao governo brasileiro, para tudo que se previa de atuação aqui e as informações sobre os seus direitos, geral. Então, aí a gente, à medida do possível, enquanto a gente consegue fazer a articulação com esses países, no sentido de conseguir dar uma retaguarda para essas mulheres que ligam, a gente vai ampliando e a ideia é continuar ampliando cada vez mais. E esse serviço começa quando em outros países, nesses novos? É, a gente pretende ampliar para mais dez ainda esse ano. E é um mecanismo complicado ou não? É, depende dessa articulação, tanto com os governos desses países, né, para fins de parceria, porque a gente conta com toda a rede de retaguarda de lá. Então, no nosso sistema do 180, a gente tem um cadastro, um banco de informações para onde encaminhar essas mulheres, a depender da necessidade delas, se é de saúde, de justiça, enfim. Então, a gente tem que ter uma retaguarda, senão não basta receber as alegações sem ter como dar uma resposta para essas mulheres. Então, é esse o processo que a gente tem construído para conseguir ampliar, além de também necessariamente ter que contar com os consulados, embaixadas, e no caso do 180 Internacional, também com os adidos da Polícia Federal Brasileira, que fazem a ponte com a polícia local quando há necessidade. Qual é o maior desafio do Brasil para enfrentar a questão da violência doméstica? O maior desafio, não só do Brasil, né, mas para todo e qualquer país, enfrentar a violência doméstica é mesmo enfrentar a questão cultural, o machismo e esses estereótipos que reforçam esse papel das mulheres como submissa, e essa diferença de poder entre homens e mulheres se dá da pior forma expressada na violência. Então, é isso que a gente tem que combater. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.